E aí galera, aqui é o Douglas do Dizascope e estamos de volta com a nossa série de vídeos do Dizascope Devocional. E eu queria compartilhar com vocês hoje algo que Deus falou comigo aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 10 em diante. Mas para vocês entenderem o que dizem esses versículos, o capítulo 13 começa com Jesus na beira do mar e de repente uma multidão se junta ali e eram tantas pessoas que ele teve que entrar num barco para poder pregar para aquela multidão. E ele começa a contar algumas histórias, que a Bíblia chama de parábolas. E uma das parábolas que ele conta é a parábola do semeador, que é bastante conhecida. Aquele homem saiu para semear e ele fala dos vários tipos de solo, que são os nossos corações. E aí os discípulos se aproximam dele e fazem uma pergunta. E aí começa no versículo 10. Eles dizem assim, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí eu ficava me perguntando, mas por que tem pessoas que conhecem os mistérios do reino dos céus e tem pessoas que não conhecem? Por que para os discípulos foi dado esses mistérios e para aquela multidão não? Por que Jesus falava por parábola? E eu comecei a entender que a resposta de Jesus é mais ou menos a seguinte, eu falo por parábolas para que eles não entendam. Parece meio chocante, né? Você fala, poxa, eu sempre aprendi que Jesus usava parábolas para tornar mais fácil o ensinamento. Mas na verdade Jesus usava parábolas como um filtro. É, porque ali estava uma multidão e ele precisava saber quem no meio daquela multidão eram os interessados. Sabe que às vezes eu sou convidado para pregar em algum evento assim e nós como homens sempre temos uma expectativa em relação à multidão. Será que vai ter bastante gente lá? Será que a igreja vai estar cheia para a gente pregar? Mas essa não era a inclinação do coração de Jesus. Ele não estava preocupado com uma multidão. Sabe o que Jesus estava preocupado? De encontrar os interessados. E quando Jesus lançava uma parábola, havia dois tipos de pessoas. Aqueles que pensavam assim, poxa, que legal essa história, iam embora. E aqueles que se aproximavam de Jesus e perguntavam, Jesus, você pode nos explicar a parábola? Você pode nos explicar essa história? Que é o caso desses discípulos. O versículo 10 diz, e os discípulos aproximando-se de Jesus. Toda vez que você pegar a Bíblia e você começar a ler, entenda, esse livro é uma grande parábola. Esse livro é uma grande história. E sabe para quem vai ser revelado os mistérios do reino dos céus? Aqueles que se aproximam de Jesus através do Espírito Santo e perguntam, Jesus, nos explica a parábola. Nos explica a parábola. É interessante a resposta de Jesus porque ele diz assim, olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quando você fala a palavra vocês, é para alguém que está próximo, é para alguém que você está conversando. Quando você usa a palavra eles, é para alguém que está longe, é para alguém que está distante. Então, os mistérios são para aqueles que estão próximos. E quem são aqueles que nunca vão entender os mistérios do reino dos céus? São aqueles que ouvem a parábola, acham até bonitinho e vão embora. Nunca chegam até Jesus para perguntar, Jesus, eu não estou contente só com a historinha, eu quero entender o que está falando aqui, o que o Senhor quis dizer com isso. Então, que você seja um desses que sempre que lê a palavra, não se contenta apenas com a história e quer saber mais, que é os mistérios do reino dos céus. E a você será dado esses mistérios. Gente, obrigado por você ter assistido, espero que tenha abençoado a sua vida. Olha, nos acompanhe aí pelas redes sociais, facebook.com.br JesusCopy, curte a nossa página. No Instagram também, a gente está postando diariamente, que é Jesus Underline Copy. Esse é o mesmo endereço também para o Twitter. Também acessa o nosso site, tem muito conteúdo, muito vídeo, muita pregação, JesusCopy.com. E que Deus abençoe muito a sua vida e nunca se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que o pessoal que é inscrito recebe primeiro, né, a atualização dos vídeos. Também aperta no joinha e deixa um comentário falando o que você está achando do projeto JesusCopy e dessa série. Deus abençoe.